Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me atraso e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ter fingido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e defendo em você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ter fingido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que ainda você quer viver pra mim Eu agora estou falando as paredes Já não tenho mais você pra conversar Na varanda estava assim aquela rede Onde às vezes eu deitava pra te amar Você foi um amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói o tempo sem parar Quantas noites mal dormidas já bastei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos duros quantas frases escrevi Na esperança que você ganha só uma E me faça esquecer que te perdi E me faça esquecer que te perdi a conta Você foi um amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O vazio da saudade O vazio da saudade foi tirando O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo O vazio da saudade foi tirando A tristeza dói o tempo sem parar Quantas noites mal dormidas já bastei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos duros quantas frases escrevi Na esperança que você ganha só uma E me faça esquecer que te perdi E nos duros quantas frases escrevi Para se esquecer que te perdi a conta E nos duros quantas frases se tornou o guimbay Não importa quem te fez, quem foi a primeira vez Seu dono Quem achou os seus caminhos, quem ganhou os seus carinhos E depois tirou seu sono O importante é que eu sou, quem você tanto sonhou E pra mim você é linda Se ele não te deu valor, se ele apenas te usou Seja bem-vinda Não quero uma santa do meu lado Que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente uma mulher Não quero ter você como um trofé Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tesão É amor de coração Fica comigo Fica comigo, fica comigo Colo seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo Você é minha e eu sou seu Fica comigo, fica comigo Colo seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo Você é minha e eu sou seu Não quero uma santa do meu lado Que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente uma santa do meu lado Simplesmente uma mulher Simplesmente uma mulher Não quero ter você como um troféu Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tesão É amor de coração Fica comigo, fica comigo Fica comigo, fica comigo Colo seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo Você é minha e eu sou seu Fica comigo, sonha comigo Fica comigo, fica comigo Fica comigo, fica comigo Fica comigo, fica comigo Colo seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo Deita comigo, sonha comigo Você é minha e eu sou seu São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o santo O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida, minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo Metade amigo que aplaude Nos devora Só mesmo o amor De corpo e a alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada Nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Não tem mais solução Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Ela chega pra me amar Não tem mais solução Mas não tem mais solução Não tem mais solução Está em mim Está em mim Está em mim Dentro do meu coração Mas não tem nada Nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Não tenho culpa Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Não sei porquê Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Não sei porquê Não sei porquê Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não sei porquê Não sei porquê Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Meia noite no meu quarto Ela vai subir Onço passos na escada Deixo a porta abrir Uma fachur cor de carne Um lençol azul Cortina, se seda O seu corpo Minha noite no mundo é pequenos e mais pra nós Em toda cama que eu nudo Solta você, solta você, solta você Seus olhos negros brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até amanhecer Menina galera Do princípio ao sim Seu corpo inteiro é um prazer E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Vai dizer Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você tem não sei de onde Eu sei nem me amar Eu não sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Se toda noite no meu quarto Vem me entorpecer 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 Vem me dar em mim Vem me dar em mim Vem me dar em mim Quanto tempo o coração Neo para saber O sinódimo do amar É sofrer O aroma de amor, os quatro beijos e os filhos É como ter mulheres e milhões e ser só filhos Nasce o legal mirar e se alcançar O sentido da vida tem o lugar Lembrando de Deus, minha felicidade está O amor é aquele que paixões e quando perde a razão Não te sabe quem vai mais no lugar Você não tiver que voltar em seu segredo O sentido da vida tem o lugar Quem revelará o mistério que tem a fé Enquanto o segredo traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza, meio de dando um sorriso O cego procurando a luta e nem se dá no que o paraíso Quem tem amor na vida e nem a nossa vida tem sorte Quem tá aqui só sabe ser bem mais forte Quem sabe dizer onde a felicidade está O amor é aquele que paixões e quando perde a razão O amor é aquele que paixões e quando perde a razão Quem é que paixões e quando perde a razão Quem revelará um mistério que tem a fé E quando se vê os braços, o coração de uma mulher Como a trinitinha tristeza, que canto de sorriso Certo, com tanta luz, tem esse lão, tem um paraíso Amor é perigo de paixões e quando é a minha razão Não sabe quem vai machucar, que lhe é uma conta Sem medo de encontrar o seu sangue Amor é perigo de paixões e quando é a minha razão Não sabe quem vai machucar, que lhe é uma conta Sem medo de encontrar o seu sangue Amor é perigo de paixões e quando é a minha razão Não sabe quem vai machucar, que lhe é uma conta Sem medo de encontrar o seu sangue Sem medo de encontrar o seu sangue Amor é perigo de paixões e quando é a minha razão Ficar aqui na solidão Se não me quer mais Devolva pra mim meu coração Amor é perigo de paixões e quando é a minha razão Eu já paguei por merecer Se já sofremos iguais Merecemos a paz Tudo em nome do amor Te fiz sofrer tanto assim Sei o quanto é ruim Também senti essa dor Pra que fingir que não ama ninguém Vem, traz teu sorriso Que o meu paraíso é o seu coração Vem, que a felicidade Sofre de saudade Dessa solidão Pra que fingir que não há Maria Vem, vem, traz teu sorriso Que o meu paraíso é o seu coração Vem, que a felicidade Sofre de saudade nessa solidão Vem, traz teu sorriso Que o meu paraíso é o seu coração Vem, que a felicidade Sofre de saudade nessa solidão Inseguro amor que eu sou, a sua sorte Não se iluda que outro amor vai ser mais forte E nem melhor que o meu No seu sonho sou a sua fantasia Talismã que te acompanha a noite e dia E cuida de você Sou seu anjo de protejo no abraço Sou as mãos que acariciam seu cansaço Sou tudo por você Hoje eu quero te tocar no celular Tô querendo um cantinho a brigar Dentro do seu coração Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Aconteceu de repente Eu fico ficando carente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu Eu fico ficando carente de você E ver a felicidade E ver a felicidade Não deixa saudade E o ar de medo Sou seu anjo de protejo no abraço Sou as mãos que acariciam seu cansaço Sou tudo por você Sou tudo por você Hoje eu quero te tocar no celular Tô querendo um cantinho a brigar Dentro do seu coração Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Aconteceu de repente Eu fico ficando carente Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Me dê a felicidade Não deixa saudade E o ar de medo Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Aconteceu de repente Eu fico ficando carente Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Me dê a felicidade Não deixa saudade Me diz como vai ficar Se eu vejo o desejo que eu sinto Me diz como vai ficar Se eu vejo o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se eu vejo o desejo que eu sinto Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar imploro E do que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se eu vejo o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar imploro E do que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta Eu tô com raiva e quando a senta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta Não me deixe, não quer voltar, cuidado pra não se machucar, tá correndo o perigo. Não é porque a gente largou, você se enganou, eu não vou te esquecer. A noite é soledão, minha casa, já não saio de casa, passa lá pra me ver. Se perco, você diz que não presto, que virei o boteco, que assim vou morrer. Que seja feita a sua vontade, perdi a felicidade, depois que perdi você. Não é porque a gente largou, você se enganou, eu não vou te esquecer. A noite é soledão, minha casa, já não saio de casa, passa lá pra me ver. A noite é soledão, minha casa, já não saio de casa, só um prazer. Ligada em frente, não consegue assistir Vai da sala pra cozinha, fica olhando o telefone Passa um filme na cabeça e você lembra meu nome Foi um caso que passou, mas você não me esqueceu Se casou não é feliz, seu amor já era meu Quando chega a noite chora, escondida do marido Lava o rosto e enxuga as lágrimas, diz que é um filme assistido Já menti, o coração Já falou que me esqueceu O coração não aceitou Sempre lembra nosso caso de amor Foi um caso que passou, mas você não me esqueceu Se casou não é feliz, seu amor já era meu Quando chega a noite chora, escondida do marido Lava o rosto e enxuga as lágrimas, diz que é um filme assistido Já menti, o coração já falou que me esqueceu O coração não aceitou Sempre lembra nosso caso de amor Já menti, o coração já falou que me esqueceu E o coração não aceitou Sempre lembra nosso caso de amor Sempre lembra nosso caso de amor Solidão bateu na porta Solidão bateu na porta E o coração já falou que me esqueceu E o coração já falou que me esqueceu E o coração já falou que me esqueceu